Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a divulgação do Ministério da Saúde de dados inéditos sobre o perfil do idoso. O professor da Fiocruz, que representa aqui a Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Eu acredito muito que o estudo... Eu tive recentemente, na semana passada, em eventos na ONU, onde os temas abordados naquela reunião foram com relação à questão da saúde. Mundial. Alguns assuntos são preocupações mundiais, dentre eles, nós tratamos lá de três situações. Uma é a questão da tuberculose, uma doença que tem a capacidade de ter um número expressivo de mortes no mundo inteiro. Então, é uma preocupação mesmo de todos os países, da redução e da eliminação da morte pela tuberculose até 2030. Esse foi um assunto citado lá. A outra questão foi a questão das doenças crônicas não transmissíveis. E aí, uma boa parte dessas doenças que atingem a nossa população e mundialmente, ela é decorrente também do avanço da idade. Então, nós tivemos lá um diagnóstico importante sobre o aspecto de nós estarmos vivendo mais. Pegámos alguns estudos. O Brasil já tem... As mulheres vivem mais do que os homens, mas a média já supera os 75 anos de média de idade. Então, se nós considerarmos que há cerca de 70 anos atrás nós vivíamos até os 40 anos, a média de idade era de 40 a 45 anos. Então, nessas últimas sete décadas, nós aumentamos em 30 anos a expectativa de vida aqui no Brasil. Então, isso é importante sobre esse aspecto de viver mais, mas outras questões também nos preocupam, que é viver com mais qualidade. Acho que o estudo apresenta aqui necessidades que nós temos que buscar. Acredito muito, conforme parte do estudo apresenta, que a desigualdade social é um fator de desequilíbrio na expectativa de vida da nossa população. Não adianta viver mais com mais doenças ou com mais doenças ou com uma qualidade inferior. Então, quando você tem essa desigualdade social, econômica, cultural no país, nós precisamos juntos ter estudos como esse para que possamos ampliar a nossa atuação. O Ministério, ele apoia a população brasileira através do SUS, voltado para a doação ou entrega de medicamentos, principalmente duas dessas doenças, que é a hipertensão e a diabetes, que atinge grande parte da nossa população. Agora, algumas questões são importantes serem atuadas, não nessa terceira idade, mas desde a atenção básica. Nós precisamos avançar tanto na atenção básica, no sábado eu estava conversando com representantes de hospitais filantrópicos, numa reunião, e nós estávamos falando que muito pouco se fala das ações que o Ministério da Saúde faz apoiando a atenção básica aos estados e aos municípios, principalmente aos municípios. Nós temos hoje 400 mil agentes de saúde, que são financiados, que são pagos pelo próprio governo federal. São 400 mil onde eles se dividem entre os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias. Esses 400 mil profissionais, eles estão trabalhando na atenção básica, como também os 18 mil médicos do programa Mais Médicos, que também são pagos pelo governo federal, eles são exclusivamente destinados à atenção básica nos municípios, para que as equipes de saúde da família possam ser cada vez mais implementadas para cuidar de uma forma mais adequada da nossa população. e mais preventiva da nossa população. Mas, voltando aqui, quando nos é apresentado que o cidadão hoje tem o medo de atravessar a rua, ou o medo de cair num buraco de uma calçada, nós também avaliamos que saúde é uma responsabilidade de todos. Então, envolve educação, envolve mobilidade, envolve saneamento, envolve a oportunidade de morar numa residência digna. Então, hoje, nós temos que aproveitar os estudos para fazer uma ampla discussão com outros setores do governo, para que nós possamos, efetivamente, trazer alternativas a essa população que envelhece, que hoje, acima de 60 anos, já somos cerca de 28 para 29 milhões de brasileiros, que em 2030, ou seja, daqui a 12 anos, nós seremos 45 milhões, e isso, por incrível que pareça, representa a população somada dos países da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Paraguai e do Equador. Se você somar a população desses cinco países, será a população de idosos do Brasil. Então, são dados que nos trazem uma necessidade de reflexão, de estudos como esse, para que nós possamos nos antecipar e termos alternativas para a contribuição. O Ministério da Saúde está finalizando uma proposta que vai ajudar a todos, não só os idosos, mas finalizando uma proposta importante de redução do açúcar nos alimentos, com a indústria. Nós vamos fazer o acordo com a indústria, onde os alimentos processados terão uma redução da quantidade de açúcar. Muito em breve, acredito que esse mês de outubro, nós vamos assinar esse acordo. E eu espero que até o final desse ano, a Anvisa, o Ministério da Saúde, a indústria, de uma maneira geral, possa apresentar o modelo de rotulagem dos alimentos, com um alerta com relação ao sódio, ao açúcar e à gordura. Então, são ações preventivas, importantes, que muitos países já estão adotando e que o Brasil já está avançado, se comparado à maioria dos países mundiais. Então, nós estamos fazendo essas ações, como também estamos. A cada dia que passa aqui, acho que a maioria é de Brasília. Então, na hora que você olha aquelas academias ao ar livre que tem em Brasília, mas que tem em outros estados, em outras cidades, é uma forma também de harmonizar melhor a desigualdade social, onde uma pessoa possa ter uma atividade física, para que ela possa, ao menos, compensar a incapacidade financeira de ter acesso a um atendimento privado. Então, são essas questões, acho que o estudo, quero parabenizar aqui a doutora Maria Fernanda e a todos que participaram desse estudo, porque ele trará, sim, ao longo desses próximos anos, nas fases que o estudo irá se completar, alternativas, diagnósticos, informações, para que o Ministério da Saúde e o governo federal, de uma maneira geral, possam estar tratando a questão da população idosa no país de uma forma a regularizar ou minimizar as desigualdades que nós temos nesse país. Então, parabéns, muito obrigado, que tenham aqui um bom dia de trabalho e de debate. Um bom debate. Obrigado a todos. Tá aí, você acompanhou ao vivo a divulgação de dados inéditos sobre o perfil da saúde dos idosos. Segundo o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, ele falou sobre alternativas e programas do governo federal para garantir melhores condições de vida aos idosos. Ele relembrou ações para reduzir sódio, açúcar e gordura dos alimentos, são ações preventivas aí para aumentar a expectativa de vida das pessoas. Nós ficamos por aqui, mas sobre esse assunto, você acompanha ao longo da nossa programação ou no nosso próximo Boletim de Notícias ao meio-dia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri